Oi tudo bem com vocês meu nome é Denise esse é o canal roupas feitas por mim e hoje mais um vídeo de corte e costura de uma saia envelope eu tenho dois vídeos de saia envelope bem antigo aqui no canal não é uma saia envelope tradicional bem simples e a outra é uma saia envelope no corte Godet no modelo Pareo que aquele modelo que atrás fica maior e diminui na parte da frente mas como são vídeos antigos eu quis dar a trazer mais um vídeo mais recente né e para modificar das outras duas áreas eu vou colocar pregas no lugar do babado né será feito babado com pregas você pode também fazer franzido que é até mais fácil mas eu quis mudar né e fazer compregas e o resultado foi esse que vocês acabaram de ver agora no comecinho desse vídeo e vou cortar e costurar e ensinar os detalhes para vocês tá bom mas antes de assistir esse vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no canal clicar em gostei e deixar aqui nos comentários o que você achou se você gostou tá bom vamos embora passar a passo bom então vamos lá para iniciar o corte dessa saia eu comprei um metric 10 esse tecido é um tecido de crepe acentinado e tem uma leve uma leve elasticidade nele então o tecido está dobrado ao meio então eu vou iniciar o corte pela parte das costas vou usar uma saia reta essa saia já tem aqui no canal vídeo de costura mas você pode usar qualquer saia né que não tenha tanta elasticidade para facilitar vou dobrar ali como se fosse a pince na parte das costas porque eu estou iniciando meu corte como se fosse a parte das costas e alfinetei ali e vou marcar a lateral na hora do corte eu vou deixar uma largura né de dois centímetros e na ponta abaixo eu vou aumentando e também vou deixar a margem ali um pouquinho maior comprida do que a saia que eu estou usando como molde quando você tem o alfinete vai ficar assim então que você vai fazer vai dar uma entrada de um centímetro e vai morrendo ali na pontinha e dá o pique referente para as minhas pences e na parte de baixo também vou cortando e diminuindo deixando subindo ali na ponta da minha saia uns dois centímetros e na parte da frente será o restante do tecido se você for mais larga do que eu no caso eu acredito que a largura do tecido você vai ter que aumentar né você vai cortar na parte abaixo que a largura do tecido talvez não seja o suficiente para fazer o transpasse e aí vou posicionar parte das costas bem rente ao restante do tecido vendo dobrei uma parte então essa parte aí da lateral se refere ao lateral da minha frente da saia vou copiar mesmo formato o comprimento o e também a parte da cintura e esse modelo que ficar já é uma saia envelope e assim a parte das costas e as duas bandinhas da frente é mas para dar um detalhe a mais eu vou dar um arredondado ali na ponta da frente então estaria avesso com avesso então vou subir ali uns três centímetros tá vendo da ponta para ali para o alto marquei e aí você vai cortando arredondando e aí até a marcação que você cortou será a base e vai diminuindo ali na frente da saia e aí vai ficar assim a parte da frente e o restante de tecido que ficou abaixo eu vou cortar três faixas com uma altura de 10 cm e a largura de 1,45 porque essa foi a largura do tecido que eu estou usando tá isso vai variar de acordo com cada tecido então geralmente um tecido tem 1,45 e 50 de largura então foi a largura que tem essas faixas que eu vou colocar na minha saia então aí quando você for costurar você vai unir uma a outra e aplicar na saia o restante de tecido que ficou eu vou cortar também duas faixas dessa vez a altura será de 8 cm de altura e a largura será de 1,45 que é a largura do tecido essas faixas serão colocadas no cós e a faixa da amarração e depois disso eu vou a fazer a marcação no tecido das pincel já gostava aí com a régua e com o lápis já aproveitei e marquei a minha pincel está com altura de 12 cm eu costurei as pincel vendo vai ficar assim aí eu vou unir direito com direito para costurar e eu vou fazer as laterais e da minha saia então você vai posicionar de um lado bem ajustadinho costurar fazer o acabamento e do outro lado você vai fazer do mesmo jeito e vai costurar e fazer o acabamento eu já estou passando aí na outra loja e depois eu faço a costura reta e vai ficar assim agora será o momento de colocar o babado como vocês podem ver aqui eu já uni as três faixas e fiz um acabamento na outra loja na barrinha desse tecido aí depois você vai fazer umas pequenas pregas se você não quiser fazer prega você faz franzido faz uma costura e puxa o tecido até franzido do tecido fazendo franzido fica muito mais fácil para você encaixar e saber qual a medida certa aí no caso das preguinhas eu não vou deixar a medida exata porque você vai eu eu não coloquei medidas melhor dizer né eu fui olhando e fui vendo se vai dando ou não então assim o que eu fiz logo no início eu fiz umas pregas mais fechadas e na parte de trás eu fui abrindo deixando mais espaço então assim eu consegui encaixar toda essa faixa no ao redor da minha saia tá vendo e ela ficou assim então eu fiz uma costura reta bom e agora você vai fazer o acabamento na outra loja e na pontinha o que eu fiz como já tinha já já tinha passado o acabamento na outra loja eu vou dobrar uma vez e fazer uma costura reta e no cois eu tinha cortado duas faixas não foi mesmo as duas faixas de 1,45 1,45 de largura eu vou posicionar emenda dessa faixa junto com a emenda da lateral da saia e vou alfinetar direito do tecido lado da faixa que será o cois com o avesso da saia e fazer uma costura reta em toda essa parte e quando você fizer essa costura ela ficar assim então você vai virar para lá direito e vai dobrar uma e duas vezes e vai alinhavar como esse é um tecido acetinado o cetim é um tecido muito complicado se costurar porque ele deles desliza muito então o que eu fiz eu fiz um espirro ali na cintura alinhavei e passei um ferro quando você faz isso fica muito mais fácil a costura e aí ela fica bem certinho no restante da faixa e eu vou fazer uma costura pelo lado avesso e para ficar uma costura embutida e eu vou fazer isso nos dois lados da faixa aí depois que você fez essa costura eu fiz uma costura ali na pontinha para deixar a pontinha da minha faixa assim na diagonal e vai virar para o lado direito então com um palito né fui virando né esticando e puxei para o lado direito quando você puxar vai ficar abertura estão vendo então aí você só vai continuar a costura de pês-ponto por toda a faixa isso você vai fazer nos dois lados e para finalizar para fazer o transpasse você vai ter que ter uma abertura no cos né para passar a faixa uma faixa maior a rodear pelas costas e amarrar na lateral na lateral que eu faço uma casinha de botão da largura da sua faixa quem não sai fazer casinha de botão aqui no canal já tem um vídeo ensinando e no final eu percebi que eu não fiz a pontinha ali naquele babado eu só tinha feito de um lado então foi até bom para dizer a vocês que vocês tem que fazer sim esse diminuir essa diminuir daí no babado nos dois lados o primeiro porque dá um resultado muito legal muito bonito e também se você for fazer o esse essa falta dessa pontinha acaba atrapalhando o transpasse e pronto este é o resultado eu não lembro agora qual foi o total da faixa que ficou mas aqui na descrição eu vou deixar as medidas certas quanto foi que ficou a parte do lado direito e a parte do lado esquerdo obrigado por ter assistido até aqui clique no esquecer se você gostou não se esqueça de se inscrever fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau